Intermédios, Pai-nos a benção, por intermédios, Senhor, de Nossa Senhora, dos remédios, de Nossa Senhora, dos remédios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Deus, bendita o Senhor, a Deus, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. O Senhor esteja convosco, e a benção de Deus, vem e permaneça, todos os padres que vão viajar também, já amanhã, sobre todos vocês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.